Música Representantes do setor de saneamento e da sociedade civil organizada cobraram controle social e maior fiscalização da Águas do Rio que venceu o leilão da CEDAI e assumiu parte dos serviços da empresa em audiência pública das comissões de trabalho, direitos humanos e defesa dos direitos da mulher da alerje, nesta segunda-feira eles denunciaram que o processo de privatização excluiu a população priorizou o lucro e avançou com inúmeras falhas técnicas Enquanto as políticas públicas continuarem sendo implementadas sem a consulta popular, sem a participação e sem o controle social essas políticas públicas já nasceram fadadas ao fracasso porque é essa forma antiga de fazer política A forma nova de fazer política é envolver a população na participação política diária, na gestão do orçamento, por exemplo destaco aqui esse recurso que está entrando a gente só vai conseguir ter o controle dessa gestão se a gente tiver gestão, se a gente tiver controle social A representante da ONG FASE, Caroline Rodrigues também destacou que é preciso fortalecer o controle social e a regulação pública, pois segundo ela, os problemas estão só começando Como nós, sociedade civil e parlamento contribuiremos para a Genésia ter mais capacidade técnica que sabemos que a Genésia é uma agência reguladora extremamente frágil com pouco corpo técnico, como que a Genésia vai regular um serviço deste tamanho Nós estamos falando do Estado Que eu saiba, a Genésia não tem mais que 20 funcionários Então assim, isso é uma questão Outra questão é como que nós, sociedade civil O interesse, por exemplo, da FASE e da campanha Água Boa para todos Vamos controlar o que a Genésia faz Não existe espaço de controle social hoje formal neste Estado para acompanhar as metas das empresas A deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos lembrou que no mesmo mês que começou a operação da Águas do Rio a conta de água do Rio já aumentou cerca de 10% o que confirmaria o pensamento de que a empresa visa mais o lucro do que o direito humano ao saneamento e água para todos Municípios como Belfor Roxo, por exemplo, nos últimos cinco dias não houve abastecimento de água pelas águas do Rio e nem mesmo uma satisfação sobre o porquê do interrompimento desse abastecimento que lucro, que orçamento foi esse que entrou nos cofres públicos porque vemos o governo executivo alardeando o quanto que esses 22 bilhões trará impactos para as políticas sociais mas, no entanto, esses 22 bilhões não vieram do capital financeiro é escandaloso que dos 22 bilhões 18 bilhões tenha sido financiado pelo BNDES um banco público então a gente está entregando os nossos bens públicos apenas para garantir o lucro de empresários porque senão está garantindo a renda dos trabalhadores o abastecimento de água e saneamento básico para a população fluminense no geral que é um direito humano basilar e central reconhecido pela ONU beneficia a quem essa privatização? De acordo com Clóvis Nascimento vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado as periferias ainda correm o risco de ficarem desassistidas já que no edital elaborado com parâmetros do BNDES consta que para fazer saneamento nas favelas essas áreas devem estar urbanizadas e com segurança garantida quando o que define uma favela é justamente a ausência de urbanização essa história de que a favela tem que estar urbanizada e tem que estar com segurança garantida é para não entrar nas favelas e aí eu gostaria de lembrar que hoje no Estado do Rio de Janeiro quem não tem água é a população pobre é a população das favelas é a população das periferias é a população das áreas periurbanas não falta água na área urbana não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de um crime de responsabilidade que vai ter que ser apurado brevemente e quem vai pagar por isso hoje é a população infelizmente e já começou a pagar quando eles aumentaram antes da empresa privada a empresa privada iria e assumiu no dia 1º de novembro e eles aumentam a tarifa em 10% quase 10% portanto a conta já começou a ser paga o presidente do sindicato dos trabalhadores das empresas de saneamento básico e meio ambiente alertou que além do impacto para a população que já sofre com a péssima qualidade de água e com o aumento da conta é preciso chamar a atenção para a situação dos trabalhadores que estão adoecendo largar a gente é o bel prazer e nós somos companheiros concursados nós temos uma história dentro da empresa está dando problema seríssimo trabalhador infartando trabalhador desesperado é a realidade, deputada que a senhora falou é a realidade, trabalhador eu estou desesperado e a gente fica naquela situação o que nós vamos fazer? a CEDAI também eu acho que a gente poderia como a senhora foi aquela vez deputada Mônica lá na CEDAI a gente tem que ir lá na CEDAI chamar o presidente sabe o que ele fala para a gente? ah, eu só tenho seis meses de CEDAI ele é o responsável que ele é o gestor da CEDAI colocado pelo governador a CEDAI o sindicato manda ofício o sindicato faz tudo ele não atende então eu acho que tem que atender sim que é a empresa pública e nós estamos trabalhando na produção de água presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher a deputada enfermeira Regiane pontuou a questão das demissões dos funcionários como uma prioridade e também sugeriu alguns encaminhamentos como a criação de uma comissão especial e de um projeto de lei de tarifa social além da realização de uma plenária na Alerje as demissões dos trabalhadores da CEDAI que estão nesse ambiente tóxico um ambiente que não conversa não dialoga com os trabalhadores e está chegando abril que é o prazo pelo acordo coletivo que esses trabalhadores teriam que ser mantidos na Alerje então a gente já se precavendo com o final do ano a gente já está trabalhando na defesa desses trabalhadores a gente ainda tem o bloco 3 que não foi leiloado e a gente vai tentar e garantir que esse bloco não seja leiloado que a gente possa garantir de forma efetiva que alguma coisa da CEDAI se mantenha pública de fato tem a tarifa social tem a questão das aposentadorias dos trabalhadores tem muita coisa que precisa ser vista ainda em relação à CEDAI Segundo a deputada Mônica Francisco presidente da comissão de trabalho as comissões vão cobrar respostas da Casa Civil e do governo do estado além de solicitar uma reunião com o presidente da CEDAI e fazer um levantamento da situação da Agenersa A gente tem uma série de dúvidas uma série de questões não respondidas a gente sabe que a gente vai sofrer o encarecimento do serviço de fornecimento de água e nenhuma resposta que até agora tenha de fato sido acontento do que tanto o parlamento quanto as centrais as instituições vem procurando quer dizer demissão de funcionários nebulosidade nos processos nenhum tipo de transparência ou de dinâmica efetiva de que de fato haverá uma boa gestão a gente está aqui diante de um desafio que não se esgota agora e tem umahaila de que de fato vós vós a semana e 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 O que é isso?